Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo, olha que diferente que ele é, olha só, ficou bem diferente né? Se você gostou, deixe o seu joinha, se não é inscrito gente, vem fazer parte do Pérola Castellano e se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também com os seus amigos este vídeo e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Vamos aos nossos materiais? Para fazer essa belezura, nós vamos precisar de pérolas de 4 milímetros preta, 6 milímetros preta, 8 milímetros preta e 16 milímetros preta. Pérolas de 4 milímetros, cor de pérola, 6 milímetros, 8 milímetros e 16 na cor pérola. Então, mesmo tamanho nas duas cores. Fio de nylon 035, a agulha de costura pode ser A7 ou A8. Tesoura, alicate, mantinha de strass e fita de cetim, pode ser A1 ou A0, pode ser um roletezinho de cetim também. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu vou começar, pessoal, colocando a minha linha na agulha. Aí, eu vou colocar a minha agulha aqui nessa pérola 16 e vou colocar 8 pérolas número 4. Ó, 2, 4, 6, 8. Muito bem, vou até o fim do meu fio. Chegando aqui, eu vou fazer 3 nozinhos. 1, 2, 3, passo esse fio aqui pra dentro, esse menorzinho. E vou cortar esse fio menor, bem rente. Agora, eu vou colocar 9 pérolas número 4. Veja só, 3, 6, 9. Eu venho aqui, olha. Passei, vou passar em volta aqui tudo. Aí, agora, eu vou contornar aqui de novo. Ficou assim, certo? Agora, pessoal, eu vou começar a trabalhar com a pérola 6. Pego uma pérola 6, venho aqui. Passo de volta na pérola 6. Mais uma pérola 6. Vem aqui. Passo de volta na pérola 6. Terceira pérola 6. Passo de volta. Quarta pérola 6. E assim, a gente vai colocar 10 pérolas número 6. Tá? Então, eu vou colocar as 10 pérolas número 6. Todas desse jeitinho aqui. E aí, eu volto pra gente fazer a próxima fileirinha. Coloquei 9 pérolas, vou colocar a décima, tá? A gente passaria só nessa primeira, né? Só que eu vou passar nessas duas depois. Tá? Seria um total de 3 pérolas 4. Que eu voltaria. Ó, um, dois, três. Aí, eu vou voltar nessa pérola 6 aqui em cima. Coloco uma pérola 8. Agora, vamos trabalhar com pérolas 8. Passo aqui na 6. Volto na pérola 8. Puxa, mas assim, segurando e não puxando muito pra ele não ficar arredondado. Põe mais uma pérola 8. Venho aqui nessa pérola 6. Passo de volta na pérola 8. Aí, aqui, a gente vai colocar 6 pérolas número 8, tá? Duas, tô na terceira. Então, eu vou colocar 6 pérolas número 8 e volto aqui com vocês. Vou colocar a sexta pérola número 8. Certo? Aí, eu vou, em vez de voltar 3 pérolas aqui, eu vou voltar só duas, tá? Ó, voltei nessa, vou voltar nessa também. Porque agora, a gente vai usar 4 pérolas número 8. E aí, eu vou colocar 6 pérolas número 8. 2. 2. 3. 4. Aí, eu vou passar aqui, passo na próxima. Embaixo. Volto. Porque agora, eu vou fazer só duas. Uma. Duas. O que que acontece? Eu vou querer vir aqui, pra dar uma fechada, eu vou fazer dois nozinhos. Ó, faço um. Faço um. Passo aqui de novo. Faço dois. Aí, eu venho aqui. Escondi meu nozinho lá dentro. Passo nessa pérola aqui de cima. Pego uma pérola, oito. E passo aqui. Pego um alicate. Vou passar aqui para firmar mais um pouquinho. Ok. E aí, fica assim, certo? Ó, como ele ficou. Agora, a gente vai caminhar até o meinho aqui. Se vocês quiserem, dá para fazer um nozinho de arremate e aí, começar lá embaixo. Como eu sei qual que é o meio? É o seguinte, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, são três para cada lado. E aí, eu vou na quarta. Então, ó, eu vou vir aqui. Um, dois, três. Ó, passei em três, certo? Então, essa quarta aqui é a do meio, tá? Certo. Pérola preta. Pego uma, número quatro, da preta. E vou voltar nessa pérola quatro aqui, cor de pérola. Volto na preta. Vou colocar quatro pérolas número quatro. Quatro pérolas número quatro. E essa pérola aqui, ó. Dezesseis. Mais quatro pérolas número quatro. Mais quatro pérolas número quatro. Volto nessa aqui, ó. Certo? Aí, eu vou vir... Aqui. Eu já tenho nove pérolas, certo? Ó, quatro aqui, quatro aqui, mais uma, nove. Então, agora, só falta oito pérolas. Vamos colocar oito pérolas. Que o outro a gente fez oito de um lado, nove do outro. Então... Dois, quatro, seis, oito. Contorno aqui tudo de novo. Aí, aqui, vou contornar mais uma vez, tá, gente? Só pra ficar mais firme. Chegando aqui, na do meio... Chegando aqui, olha, essa é a do meio, tá? Que tá unido os dois ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar um, dois, três. Vou andar três pérolas. Olha. Andei três pérolas. Pego uma pérola seis. Passo nessa pérola da frente, na quarta pérola. Certo? E aí, eu vou voltar nela. Pego minha segunda pérola, número seis. Da frente pra trás. Volto nela. Então, o mesmo que a gente fez com o branquinho agora, a gente vai fazer com o preto. É a mesma coisa. Então, eu vou fazendo aqui. Quando chegar no fim, eu venho com vocês pra gente arrematar essa parte. Então, faz dez pérolas seis, depois seis pérolas oito, quatro pérolas oito, duas e uma pérola oito. Então, aí, eu volto com vocês. Aí, pessoal, olha, os dois lados aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, fazer meus nozinhos. Ó, um. Dois. Três. Passo aqui dentro da minha pérola. E vou cortar bem rente. Então, aqui está pronto os dois lados. E eu vou aplicar. Eu vou aplicar nesse chinelo aqui. Aqui, eu já coloquei a mantinha de strass. Eu vou deixar aqui no e-card. Como eu coloquei essa mantinha de strass, tá? Com a fita de cetim. E agora, eu vou aplicar assim, ó. Quero aplicar desse jeito no meu chinelo. Então, eu vou colocar primeiro a minha linha na agulha pra gente poder fazer a aplicação. Coloquei o meu fio de nylon na agulha. Aí, eu venho aqui nessa ponta e vou fazer os nozinhos. Faço um, dois, três nozinhos. Puxo. E vou cortar esse excesso. Certo? Fica uma pontinha. Aí, gente, eu vou determinar onde é que eu vou começar. Vou começar... Eu vou aplicar essa, essa e essa. Então, já que eu vou aplicar essa aqui, eu vou começar aqui. Bem abaixo dela. Abaixo da pérola, mais por cima da tira. Por quê? Se eu coloco aqui por baixo, o nó ficando embaixo, ele vai cortar o pé. Então, não coloque o nó para baixo. Então, eu disse que eu ia aplicar primeiro essa aqui. Vem aqui um pouquinho mais pra trás. Passo nessa pérola aqui. E vou aplicar aqui. Prende. Agora, vamos prender a pontinha. E aí, eu venho aqui. Vou prender essa daqui agora. Essa, olha, eu vou ter que prender ela. Não, não vou poder prender essa. Tá? Prendi essa, prendi essa. Essa aqui não vai dar. O que eu posso fazer? Eu venho aqui e prendo essa. É... Digamos que aquela lá está parcialmente prendida. Está parcialmente presa. Olha aqui, um fiozinho soltando aqui. Não pode. Essa aqui vai machucar o pé. Vamos lá. Então, ela está parcialmente presa, aquela lá. Aí, eu vou prender essas do meio, tá? Essa, essa. Não é bem do meio, né? Porque são... Mas eu vou prender essa, essa, essa e essa. Então, vamos prendendo. Certo? Ó, prendi essa aqui. Aí, eu vou prender essa número seis aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou prender essa aqui. E vou prender essa preta aqui e essa branca. Como que eu vou prender? Eu volto aqui. Volto pra cima. Vou caminhar nas minhas pérolas número quatro aqui. Até chegar na do meio, ó. Chegamos. Aí, eu venho aqui. Vou prender essas quatro aqui. Prendo essa quatro aqui. Aí, eu vou subir. Passo nessas pérolas aqui. Certo? E agora, eu vou prender esta, 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 esta e esta. Quando eu chegar nessa última aqui, aí eu volto com vocês. Que a gente vai prender do mesmo jeito que prendeu aqui. Vai prendendo essas pérolas aqui. Cheguei aqui no fim, pessoal. Aí, eu vou subir aqui. Próximo de onde eu desci. Venho aqui e faço os meus nozinhos, ó. Passo no fio de nylon que tá aqui. Passo a agulha aqui dentro. Um nozinho. Novamente. Dois. Novamente. Três. Aí, eu venho e puxo pra cá. Pus o nozinho pra dentro da pérola. E jogo meu fio aqui. E aí, é só cortar bem rente. Puxa e corta. E aí, pessoal, está pronto o nosso chinelinho. Olha só que diferente que ele fica. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau.